Ai ai, bom dia gente, tudo bem? Opa, muito sol. Bom gente, como vocês viram aí, ontem eu não vendi quase nada. Por sorte, né? O tempo tava bem fresco, então, é... Muitas das coisas que eu não vendi, quer dizer, tudo que eu não vendi eu trouxe pra cá. Mas tá tudo fresquinho, ó, pode ver, ó. Olha que coisa linda. Eu escorri a água, né? Porque a água você não pode deixar. Mas aí colhi o resto hoje, mas ontem eu não vendi, gente. Assim, vendi só um pouco, demorei bastante, mas não tem problema. Mas eu tô contando porque nós conta, né? E esse bu aí, porque eu fiz a carinha de lágrima aí, né? Vocês pensou que eu tava chorando, né? Chorona, mas não. E hoje tem uma surpresa aqui. Gente, ó minhas estrelas, deixa o like, por favor. Por favor, compartilha esse vídeo, gente. Por favor, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui o que que nós vai vender hoje. Sozinha, sem meu bebezão. Mozinho foi ajudar meu irmão a mudar. E eu tô sozinha aqui. Peraí. Então, gente, eu não sei onde parou, encheu a memória. Então, hoje eu trouxe bastante coisa. Eu preciso dos pensamentos positivíssimos de vocês. Olha, gente, vocês, eu pede galinha, ele não dá um alface grande. Aí eu vou vender ele mais barato, né? E eu, olha. E aí eu trouxe cheiro verde, chicória. Olha o tamanho da chicória. Deixa eu ir de lá pra vocês verem. Peraí. Trouxe couve. Tudo que a semana passada não tinha, né? Olha a chicória que linda. Né? Muito linda. E hoje eu trouxe até a babozinha. Hoje eu trouxe umas amilcucas. E hoje o Fernandinho mesmo pegou e pôs aqui, ó. Uma caixa de pocã, laranja. Essa parte aqui eu nem sei como vai ficar. Quem vai vender pra ele sou eu. Mas, claro que o que vender é dele. E não tem problema nenhum, né, gente? Pelo amor de Deus. E agora ele foi atrás de ovo pra ver se a gente... Oi, senhor viu? Compre já na saída. Não perde, aproveita. Então, ele foi ver se acha ovo, sabe, gente? Pra vender também. Bom dia. Vamos levar um alface? Então, gente. Não sei onde eu parei. Então, é isso, né? Aí, vamos ver como vai ser. Mas eu tenho fé, esperança que venda tudo. Já tô soltando esse vídeo agora cedo. Pra vocês me ajudar aí em pensamento positivo. Energia positiva, né? Vocês desculpam essa lagriminha aí. Mas é porque hoje eu queria brincar com vocês. Acordei com o espírito brincalhão. E... Ah, gente. É gostoso brincar, não é? Vocês não ficam bravos, não, né? Deu pôs esse chorinho aí. Não, né? Então, tá bom. Onde eu tô mexendo, hein, tá? Peraí, bem. Então, gente. Então, é isso, tá? Eu queria brincar com vocês um pouquinho, né? Pra não começar o dia bem brincando, né? E eu daqui, vocês daí. E vocês mandam força aí. Positivo pra mim. Energia positiva, gente, tá? Eu vou mostrar uma fontinha ali tão bonitinha. Quer ver que belezinha? Olha. Tem que voltar lá, gente. Olha que fofura, gente. Tá vendo? Claro que vocês estão vendo, né, gente? Faço cada pergunta também, hein? Faço cada pergunta que eu vou te contar. Bom, então é isso. Olha, mais banca aqui, se precisar, né? Então, é isso, gente. Tá? Vou ficando por aqui, ó. Tem veterinária também. Não sei se tá dando pra vocês verem. Conseguiu, ó, Fernandinho? Então, beleza. Gente, então é isso aí. Vou ficando por aqui. Muita paz a todos. Gratidão. Um beijo. E até o próximo, tá? Beijão, gente. Bom sábado pra vocês.